Eu acho que os processos de seleção, os processos mnemônicos mesmo. Quem de vocês sabe mais de dois telefones? A gente está muito apoiado na agenda de telefone hoje, do celular. A gente sabe o nosso e mais um, ou dois, né? Você perde o celular, você não tem nem isso anotado. Então, acho que tem uma coisa até do processo da memória mesmo, aquilo que você não precisa mais guardar porque está aí registrado em algum lugar. Até como se constituem essas ideias de tempo histórico, de verdade, de... Eu acho que vai ser muito diferente. E acho que a gente vai ter coisas... Acho que vai ter grandes contradições, né? Grandes eventos históricos que hoje a gente testemunha à distância. Então, não é a queda do Muro de Berlim pela TV mais, né? É tudo. É um protesto no Chile full-time. É a CPI no Twitter, desdobrando 25 memes, comentários, respostas, contraposições, né? Você tem um bombardeio aí. Então, eu acho que essa experiência da construção da história vai ser muito outra e acho que vai ter uma atomização. Acho que vão ser muitas micro-histórias. vai ser difícil esse processo da seleção como a gente operava, né? Da grande história. Ela cada vez... Cada vez mais esses grandes marcos históricos vão estar construídos a partir de muitas vozes. Eu gosto muito de uma imagem dessa coisa. Até que eu estava falando de identidade brasileira, mas é uma imagem que eu uso para muitas coisas, né? Porque antes eu acho que a gente ordenava... Tem uns teóricos que falam disso. De que a nossa geração, que é ainda a última geração analógico, analógico-digital, de que a gente tinha uma maneira de ordenar o conhecimento que era uma maneira hierárquica. E essa maneira é uma maneira bidimensional. Você abre uma pasta, abre outra pasta, você abre uma árvore de conhecimento. E que a geração que já é digital, ela olha isso sempre como uma teia de relações. Então, você tem nós. Você não tem hierarquia, necessariamente. Você tem nós mais importantes, nós menos importantes. Com uma cadeia neural, um estímulo, um estímulo faz um percurso entre os neurônios. Ele não é um percurso mais bidimensional. Ele é tridimensional do conhecimento. Então, você consegue saber de novela coreana, ler Nietzsche e jogar uma coisa e essas coisas não são contraditórias na sua composição de interesses. Antes, era muito mais vertical a tua imersão entre interesses. E que isso tem um impacto grande em como se constrói a história. Acho que a gente já não tem essa história teleológica que chega num destino, uma história linear, uma temporalidade. Você tem nós temporais, mas você tem muitas coisas tridimensionalmente construindo isso. E acho que a pandemia vai ser uma clivagem. Não dá nem para saber o que a gente... Essa nossa migração para o digital em termos de contato, o que fica disso, o que a gente vai ser depois disso. Eu acho muito engraçado quando a gente vê o Zizek no começo da pandemia, o Zizek hoje. Tipo, todo mundo vai ser melhor. Ou mesmo o Edgar morreu naquela conversa brilhante. O que vai ser da gente? Tem muitas incógnitas do impacto. E acho que isso vai impactar profundamente também nesse fazer e a percepção do que viver a história.